Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente e o nosso tema agora é Essa pessoa pensa em mim? Vamos descobrir pessoal se essa pessoa pensa em você? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Bom, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal está dando seu like, está participando Pessoal, muito obrigado por você contribuir com o canal Enigma do Oriente, tá? É muito gratificante ter vocês aqui Bom, e falo para vocês também da promoção aonde eu respondo cinco perguntas, tá? Com preço promocional, atendendo pedidos de vocês mesmo, né? Eu respondo cinco perguntas via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, entendeu? Não tem necessidade de marcar uma consulta para você ser respondido Bom, e o nosso tema é se essa pessoa pensou em você, gente? Será que essa pessoa pensou em você? Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela para cá e vamos descobrir se ela pensou em você O canal, você já sabe, né? É o Enigma do Oriente, não tem muito o que falar Graças a vocês o canal é um sucesso O canal cresce bastante, por quê? Porque vocês são os inscritos mais inteligentes do YouTube É... Gratidão total a vocês que fazem do canal esse verdadeiro sucesso Muitas gratidões a todos vocês, tá bom? Se essa pessoa pensou em você, gente Vamos descobrir? Deixa o seu like aí Ative o sininho E vamos lá Opção 3, o baralhinho roxo Opção 2, o baralhinho branco E opção 1, o baralhinho marrom Dê uma pausa no vídeo para você escolher com calma Eu vou afastar os baralhos Para dar seguimento Porque no nosso canal As tiragens são curtas e objetivas, tá bom? Vamos ver para você que escolheu a opção número 1 Se essa pessoa pensou em você Será que ela pensou em você? Será que ela pensa em você? Na verdade o tema é se ela pensa em você, tá pessoal? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você, pessoal Canal Enigma do Oriente Se ela pensa em você Será que ela pensa? Vamos lá Para você que escolheu aqui a opção número 1 Se essa pessoa pensa em você Olha, aqui eu te digo que sim Se essa pessoa pensa demais em você Ela quer uma harmonia Ela quer trazer uma surpresa para você O desejo dela é voltar para a sua vida Trazer uma mudança Ela pensa muito em você à noite Pensa com esperança de vocês realmente Se reconectarem novamente Pensa numa renovação Até numa reconciliação para a maioria das pessoas E ela pensa também em trazer uma novidade Para esse relacionamento Para muitos aqui se trata de um triângulo amoroso Onde essa pessoa tem que fazer uma decisão Ela tem que tomar uma decisão E isso gera dúvidas nela Por isso que ela se encontra um pouco parada no momento Mas ela tem amor por você Não fala Mas não se preocupe que ela vai tomar uma decisão sim Vejo ela com muito desejo em você Ela vigia você e tem amor Só que ela sabe que para estar com você Ela tem que terminar com uma outra pessoa E para quem não é triângulo amoroso Se a pessoa se encontra um pouco confusa Um pouco com dúvidas Se realmente você gosta dela Ou ela gosta de você Mas eu vejo que ela vai optar pelo amor O amor aqui vai florescer E ela realmente vai se reaproximar de você De uma forma melhor Pensa sim em você Pensa com amor Pensa com carinho Para quem já teve alguma coisa com ela Ela pensa sabendo que tem que tomar uma decisão Pensa sabendo que você marca ela De alguma maneira Ela está com uma outra pessoa Que ela não tem sentimentos Só que ela está paradinha Pensando e sabendo Que ela tem que realmente tomar uma decisão E ela vai tomar, tá bom? Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos trabalhos Feitiças e magias, tá? Especialidade na área amorosa Para você que não tem como pagar Uma consulta particular Tenha uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta e ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Ok? Gratidão por se inscrever no canal E compartilhar o vídeo Opção 2 O barulhinho branco Se essa pessoa pensa em você Mentaliza essa pessoa, por favor E traga a energia dela para cá Ok? Vamos ver aqui Se essa pessoa pensa em você O canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Vai lá no nosso Instagram, pessoal Enigma do Oriente Instagram bombando, hein? Vamos ver se essa pessoa pensa em você Bom, vamos lá Para você que escolheu aqui Opção número 2 Se essa pessoa pensa em você Com certeza E ela pensa em te procurar Pensa em marcar um encontro com você Ela quer te trazer uma estrutura Um equilíbrio Ela quer sim Uma harmonia entre vocês Quer estar com você de novo Porque tem muito tesão aqui Muito desejo E ela vai quebrar esse clima De bloqueio De afastamento De corte Ela vai te enviar uma mensagem sim Ela tem muita esperança Que esse bloqueio vai acabar Depois que ela te mandar essa mensagem Ela acredita que vocês possam Ter um recomeço novamente E ela quer trazer uma renovação Tanto na energia Como na vida de vocês É uma pessoa que te deseja muito Ela sabe que agiu Com uma certa imaturidade Por isso que teve esse fim aí E esse ciclo terminou Porém A vontade dela aqui É trazer um ciclo novo Para a vida de vocês Ela quer renovar as coisas Porque tem amor Para você que nunca teve nada Com essa pessoa Estava conhecendo Essa pessoa gostou de te conhecer Tá? Tá sendo uma coisa legal Mas ela se afastou Simplesmente ela sumiu Porque ela está cortando Uma situação da vida dela E ela está com mais Ela está buscando mais sabedoria Para poder agir com você Por quê? Ela está trazendo coisa De outro relacionamento Para esse E ela não quer fazer isso Ela quer dividir as coisas Por isso que ela está Um pouquinho parada Para quem nunca teve nada Com essa pessoa Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos magias E feitiços E especialidade na área amorosa Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Ok? Vamos lá pessoal Opção 3 Se essa pessoa pensa em você O canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mentaliza a pessoa Que você gosta Traz a energia dessa pessoa Para a mesa de jogo Canal Enigma do Oriente Compartilha esse vídeo Marca com seus amigos Vamos lá pessoal Para você que escolheu A opção número 3 aqui Olha Essa pessoa pensa em você Pensa sim Pensa em ter vitórias Pensa em trazer Uma movimentação favorável Trazer uma mudança Trazer novidades No seu caminho Veja essa pessoa Trazendo notícias boas Que vai deixar você bem feliz Ela vai te procurar sim De uma forma melhor De uma forma mais tranquila Querendo sim Algo mais sério com você Essa pessoa Quer ter segurança Ao seu lado E quer trazer segurança Para você E veja aqui Que ela vai te propor Algum tipo de relacionamento Tá? Independente Se você já ter tido Alguma coisa com ela ou não Ela vai querer Uma reconciliação Ou vai querer Te propor um relacionamento Veja que essa pessoa Pensa em você Ela quer trazer as coisas Com mais alegria Com mais leveza Tem muito desejo Sexual aqui Veja um encontro Entre vocês Aonde as energias Vão mudar Aonde veja Ciclos novos acontecendo Porque existe amor Para muitos aqui Gente Essa pessoa Pensa em você sim Ela está ficando Mais segura Do que ela quer Por isso Vejo que ela vai agir Tá? Para muitos aqui É uma relação nova Tá? Para outras pessoas É uma relação Que já teve Algum tipo de relação Com essa pessoa Aliás Mas não deixa De ser uma renovação Independente do que seja É uma renovação Que vai haver aqui Porque a pessoa Tem desejo Tem amor E pensa bastante E essa pessoa Está se sentindo Muito sozinha Longe de você Tá bom? Por isso que a energia Que está aqui É uma energia De amor É uma energia De vitória É uma energia De êxito Tá bom? Não combinou Com a sua realidade Já sabe né? Faça uma consulta Particular O WhatsApp É o 2199-703-7548 Deixe o seu like Ative o sininho E gratidão Por fazer parte Do nosso canal Enigma do Oriente Um beijo no coração De todos vocês Gratidão Um beijo no coração